E essa é a churrasqueira do rancho, improvisou, improvisou bonita, mas é isso aí mesmo, pode me ver? Essa é a entrada do departamento, não sei, não está nem indo, não estou zoando. O que é aquilo? 500 gramas é aquilo? Não, vai pegar o limão do vizinho, não. É bordo? Ah, não é bordo, quer dizer. O pitbull está fazendo uma raçãozinha, não é filho? Olha o tamanho desse, acho que é um pritinho, só que também não. Pode aportar com o deserto, não pode fazer um creme de leão. Ah, jamais. É por minhoca. O cara vai pedir uns 3 mil da cabecinha. Fácil. Não, dá ideia, é só para a cabecinha. Ele é a minhoca mesmo. O povo já está enjoado de ver essa frente aqui já. Agora eles vão ver a frente do outro lá, essa frente que está aparecendo aí. Eu vou pegar de volta. A rosa, a rosa é bela mas traz com ela um espinho. Que pode trazer muitas mardades. Muitas. Cadê? Está chegando? Chega mais? Chegando. Estava em Cabaratiba ainda. Bonézinho da Ouros. O safra. Fácil. Fácil. Pé de coque. Quem não vai? Eu acho que eu vou, rapaz. O fuscão do vídeo lá, ó. A motorizada veio hoje. A motorizada veio hoje, ó. Motorizada, só não tem estepe. Aí vem, vamos ver a carne desse. Você vai pôr show aí ou é só no arado? Só no arado, né? Aí não põe show aí, né? Aí tá preto o negócio. Ceboleira, ceboleira. Calagada na malvada. Mano, você já tomou dessa aqui? Dessa que tem uma coisa aí. Copinho de bambule, de bambule, ó. Forte? Não. Nem arde. Será? Pode tomar pra você ver. Nem arde. Então valeu. Depois você põe um gole pra nós aí. Vamos ver aí que nega. Calagada na malvada. Nossa, que chão do céu. Não arde não. Aquela. Que desgraça. Misericócio. Aquela vez não tava forte, não. Eu gosto. Aquela vez não tava forte, senão. Eu acredito que tá mais belo. Nossa senhora. Agora a porca torce o rabo, filho. Nossa senhora. Eu já não quero mais, viu? Olha. Que que tá morrendo? O que que tá morrendo? Um. 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 Frango. Falaram que é caipira, mas não é né? Não tô lembrando não. Né? Ai, a cebola sorradinha naquele modelão lá. Ele parou sangue. O que que tá falando que não é? Galinha, mano. Galinha de grana? De Angola, tá com mais cargidão de Angola Sempre que o bolo entra orando, que é doente Que cheiro aí, nossa lagada marvada, que só lagada Chegaram as minhas gafas Ele vai ver o vídeo lá, depois eu vou tomar aquele banhão, né, também Que jeito, vamos fazer o macarrão nesse negócio aqui, né Aradão, 75 quilos Traz um tete de aranha aqui, ó Realmente Traz um tete de aranha, ó Amém, abençoa Tete de aranha, esse foi nóis que deu Esse foi nóis que deu Esse aqui eu já não sei E esse aqui também já não sei Foi nóis que deu Como é que é? Acabou a cerveja, você falou, né Pegar aqui o mé Pegar o mé pra nóis Aqui tem, ó Tem cabaré essa noite Cabaré, o Thiago vai tomar cabaré? Tem cabaré essa noite Tete de aranha Mãos chce dormir Mãe, ela irá Mé Mãe, ela irá Tô gravando aqui e a música tá rodando ainda, não pode nem afetar a coisa. Da direitos torais, a pescaria foi fraca né, nem teve a pescaria, não tem nada. Esse quarto que eu nunca mostrei no vídeo, esse quarto aqui, é o quarto dos homens. Parece um pitbull. Tô gravando aqui. Tô gravando aqui. Tô gravando aqui. Tô gravando aqui. Não, 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 não. Não, 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 não.